Quando os europeus chegaram ao território que hoje corresponde ao Brasil, encontraram inúmeros povos com costumes semelhantes entre si. Na costa, predominavam os tupi, que falavam línguas aparentadas, originárias da grande família linguística denominada tupi-guarani. A origem desses povos ainda é um tema muito polêmico. Acredita-se que os tupi-guarani tenham se desenvolvido na região amazônica e cerca de mil anos antes da chegada dos europeus tenham iniciado uma migração em direção ao centro-sul do nosso continente. Os povos tupi-guarani eram excelentes navegadores. Com suas canoas, eles dominavam os cursos dos grandes rios, que serviram de caminho para a ocupação de novas terras no centro e na costa do nosso território. Em 1500, quando os portugueses chegaram ao Brasil, os tupi-guarani estavam em pleno processo de expansão. Estima-se que naquela época viviam no território onde hoje é o Brasil mais de mil povos de diferentes famílias linguísticas que somavam entre 2 e 4 milhões de pessoas. Eram povos nômades ou seminômades que caçavam, pescavam e cultivavam milho, abóbora, algodão, batata doce e, sobretudo, mandioca. Os tupi-guarani se organizavam em aldeias com uma população que variava entre 500 e 750 habitantes. Nas aldeias, as mulheres cuidavam das plantações, das tarefas domésticas e do artesanato. Os homens confeccionavam ferramentas e armas e eram responsáveis pela caça e pela guerra. Em torno da guerra existiam vários rituais, como o da antropofagia, no qual a carne do inimigo se tornava alimento. Os tupi acreditavam que, ao consumir a carne de guerreiros inimigos, incorporariam as habilidades e a bravura deles. Nas aldeias, embora não existisse um poder estatal, os guerreiros tinham grande prestígio e formavam lideranças. Outras figuras de grande importância eram os pajés, responsáveis pelos rituais e pelas práticas curativas. O contato com os europeus mudou drasticamente o modo de vida dos indígenas. Embora as primeiras relações tenham sido pacíficas, os portugueses, interessados em conseguir mão de obra para os seus empreendimentos na América, passaram a escravizar indígenas. A ação dos colonos provocou muitos conflitos e foi responsável pela morte de milhares de indígenas. Além das guerras, as doenças trazidas pelos europeus, como gripe, sarampo, rubeula e varíola, dizimaram populações nativas inteiras. O contato com o europeu também foi feito por meio da Igreja Católica, principalmente pela ação da Companhia de Jesus. Os primeiros missionários jesuítas chegaram ao Brasil em 1549. Em aldeamentos que ficaram conhecidos como Missões, os jesuítas ensinavam o português e os preceitos da fé católica aos índios. Os religiosos também combatiam práticas indígenas como a antropofagia e a poligamia, tentando adequar os nativos aos padrões europeus. A introdução de costumes europeus e o esforço de cristianizar os indígenas provocaram a desestruturação de grande parte das sociedades nativas e o desaparecimento de muitas culturas. Atualmente, cerca de 230 povos indígenas vivem no Brasil, somando, segundo o IBGE, aproximadamente 800 mil pessoas. Elas lutam para garantir meios de sobrevivência e de preservação de suas culturas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti O que é isso?